O que é que é que cada um para não decidir para o mês o que está comendo para não tomar decisões próprias se está comendo para não traçar mais cerca de casa ou para não seguir traçar mais leu para sobrar o trabalho de serviço. Para um exemplo, fácil o portavo tem um menino que está trabalhando para o bolo de bruxo não é um exemplo, ele está cobrando 4 mil florins, ele tem mais de 20 anos com 4 mil florins mas ele tem uma tremenda expertise Esse hotel que está abri não oferece 6 mil e cinco florins Agora o que é que é que é que é? Ah velho que é lindo Hilario, ele não tem que aguantar duro, usar a bola de loura suave, usar coisas bem, fazer coisas bem, também bem pra São Nicolás e tem que ter um ponto positivo no nosso mês está contento se nós tira um bis só, Sr. Hilario, o ambiente que o cinema de San Nicolás é a 13 caba de Caira de San Nicolás, mas pode ter algum comerciante que vende comida. Já não existe o efecto caba. Tem um vendimento mais que vende comida. Toda a gente está sentindo caba que tem uma vez. E mais uma vez, nós temos três para San Nicolás. Queremos, Sr. Hilario, nós vamos emigrar, nós vamos ir a pouco a pouco, caminando quando nós todos desejamos, primeiro, um cambio de desenvolvimento econômico de San Nicolás, de uma visão e de uma palavra que a gente já me gosta que durante pelo menos quatro anos para três anos a gente vai ficar babucada com San Nicolás. Também quando nós temos políticos que estão querendo San Nicolás, e também não políticos que estão correndo na campanha, mas políticos de coração que estão querendo nos países Aruba, políticos na decoração que estão querendo de Paribas de Brugge. Quando nós temos três um câmbio, mas estão querendo nós também estamos orgulhosos de ver com San Nicolás que está bem na vivapia. A San Nicolás Business Association tem escrito quantas pessoas não estão trabalhando, não estão trabalhando tanto ocupadas que estão aqui. Eu não tenho a cifra não correta como agora aqui, mas eu vou avisar para você, Sr. Hilario. Há uma palavra com vários que estão trabalhando em Brugge e não pode guardar para enfoderar aqui e abrir para sobrar que está bom para todos que estão volando e ruedando aqui e compra de bom. Roupa ainda não está com a maioria de pessoas que estão trabalhando para o Brasil e para o Brasil e para o Brasil e para o Brasil 25% de salário está no transporte só. Qual está Roupa? Roupa e placa 25% do salário e se abro pós-par é 25% é quedando para cima vou ganhar quality time como eu como a família vou estar na casa mais trempando 25% é também barra drasticamente bem